Olá, prazer que nos acompanhe pela nossa TV. Então nós vamos rezar hoje o nosso segundo dia, a nossa novena, de São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São João Paulo II, modelo de sacerdote, fostes na terra em imagem viva do bom pastor, em tudo fostes configurado a Cristo e revelastes a face amorosa de nosso Senhor ao cuidar dos pobres, dos jovens e das famílias. Nós louvamos a Deus por tê-lo como nosso intercessor e recorremos humildemente, lhe pedindo a graça que necessitamos. Neste momento, faça seu pedido. Peça a intercessão de São João Paulo II, na sua graça especial. Caso seja o teu agrado e para a maior glória de Deus, assim seja. Amém. Segundo dia. Ainda como criança, o Papa João Paulo II perdeu sua mãe, mas, membro de uma família de fé, aprendeu logo a amar a Virgem Maria e temei buscar nosso Senhor na adoração. Da oração vinha a sua força. A oração lhe dava esperança. Depois, conseguia olhar além do sofrimento e da dor. Peçamos a São João Paulo II, que nos ensine a confiarmos em Deus e a nunca perder a esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você que esteve conosco, rezando o nosso segundo dia na nossa novena.